Oi, eu sou o Ayrton e eu estou aqui com o Valdomiro para fazer o segundo vídeo de reparo em composto. A gente vai fazer agora um reparo que é um pouco mais profundo, como a gente tem um dano no composto, não só na superfície. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a profundidade do dano. Então eu estou aqui com uma espátula que a gente vai introduzir no dano. Então ela foi com profundidade e a gente consegue ver que o laminado foi totalmente rompido. A primeira coisa que a gente vai fazer é a demarcação da área. Então a gente vai pegar nos limites do dano e marcar 3 polegadas ou 75 milímetros em torno do dano. Agora que nós demarcamos a área, nós vamos remover o gel coat da área demarcada para avaliar melhor o dano do laminado. Então para isso a gente vai precisar de uma esmerilhadeira com disco de lixa 24. O procedimento é feito usando os EPIs, óculos de proteção, protetor auricular, máscara e luva. Agora que a gente já removeu todo o gel coat da região do dano, a gente consegue avaliar com mais clareza a extensão. E a gente também pode comparar o que é um dano no laminado e o que é um dano apenas no gel coat. Então você repara mais simples que a gente mostrou como fazer no vídeo anterior. Nesse caso a gente consegue ver a diferença claramente que a gente precisa recompor o laminado nessa área. Bom, agora a gente vai remarcar a região em torno apenas do dano. Então a gente vai remarcar agora 1 polegada ou 25 milímetros em torno do dano. Nessa área a gente vai remover duas camadas essenciais do nosso laminado. O nosso laminado aqui é composto de um painel sanduíche. Primeira camada de fibra, depois uma camada de espuma e embaixo disso tem outra camada de fibra de vidro. É importante se adiantar aqui que a gente vai remover a primeira camada de fibra e a camada de espuma. A camada de fibra que está por baixo de tudo não será removida. Bom, agora a gente procedeu ao lixamento da primeira camada e da espuma. O que é importante se adiantar aqui é que a gente não rompeu a camada inferior. Isso é muito importante porque se você acabar rompendo a camada inferior, a gente perde o suporte para fazer o reparo. Então agora a gente vai proceder ao laminado dessa região. Os danos podem acontecer, como é o caso aqui, desde o mais profundo, ou seja, o rompimento completo de todas as camadas do laminado. Ou ele pode acontecer somente na primeira camada ou até a espuma. Então nesse caso o reparo é diferente. A gente tem que lixar somente a primeira camada e recompor somente a primeira camada. Sem a necessidade de fazer esse corte mais profundo aqui. Então são três níveis de reparos diferentes. Um só de gel coat, um de camada inicial e outro mais profundo com o rompimento de todas as camadas. Agora a gente vai preparar as matérias-primas e a gente vai precisar essencialmente de resina, nesse caso é o estervinílica. AeroZil, um catalisador que é o MACP e dois tipos de tecido. Primeiro a gente vai usar um tecido biaxial, 500 gramas por metro quadrado. E um tecido uven-roven 0,90 de 260 gramas por metro quadrado. Também para o acabamento e para a finalização a gente vai usar um peel ply. Bom, agora a gente vai preparar a massa. Uma massa feita com a resina e o eroZil. E para aplicar no fundo do reparo. Vamos aplicar, vamos fazer 50 gramas de massa. Então a gente vai fazer, medir 50 ml de resina. A primeira escala lá no fundo. E com uma quantidade de eroZil, tal que a gente consiga uma consistência parecida com o de maionese, talvez um pouco mais firme. Pode mostrar aqui, que ele vai ter que incorporar muito bem esse eroZil na resina. Ele não pode ficar com essas pelotas sem molhar, sem incorporar o eroZil. Ele tem que estar bem incorporado. Então agora a gente vai catalisar essa pequena quantidade de massa com o correspondente a 2% da resina em catalisador. Nesse caso, é 1 ml. Agora com a massa preparada, a gente vai aplicar no fundo do reparo, onde a gente tem na parte mais funda aqui do reparo. Bom, a gente já preparou a base, onde a gente vai laminar as primeiras duas camadas. Então agora a gente precisa fazer a resina para molhar as duas camadas. Então a gente vai preparar agora mais 50 ml de resina. Mas dessa vez, sem a mistura do eroZil. Mais uma vez, nós vamos catalisar 50 ml de resina. E para isso a gente vai usar 2% de MACP, que corresponde a 1 ml. Agora a gente vai proceder ao laminado, a parte do tecido. Então a gente vai colocar aquelas duas primeiras camadas, essas são duas camadas, né? Elas estão aqui, do Biax. Uma coisa importante aqui para o laminado ficar bem acabado, é que não fique nada sobrando para fora da parte mais funda do reparo. Porque a gente, depois se ela ficar para fora, ela vai tornar a superfície irregular. Então a gente vai colocar essas duas camadas bem no fundo, bem assentadas no fundo do reparo. Agora a gente laminou essas duas camadas iniciais no fundo do reparo e a gente ainda tem uma superfície irregular. Essa irregularidade, ela deve ser preenchida com a massa feita com o eroZil e resina que a gente preparou. Com esse preenchimento com a massa que a gente fez, a superfície está coincidente com a superfície do laminado superior. Então ele está bem homogêneo aqui, bem nivelado a superfície. Agora com isso a gente pode proceder às próximas duas camadas. Então a próxima camada vai ser uma camada de biaxial. Então agora a gente vai proceder à laminação da última camada. Essa última camada de tecido é um tecido mais fino, que ele ajuda a dar acabamento na superfície. Então é um tecido uven-roven, 260 gramas por metro quadrado. A última camada do reparo é um tecido peel-ply. Esse tecido é importante para a gente dar um acabamento mais fino na superfície e deixá-la rugosa. Isso vai ajudar na etapa posterior, que é a etapa de acabamento. Então agora o Valdamiro vai laminar essa última camada de peel-ply. Agora que a gente terminou de laminar a camada de peel-ply, a gente precisa aguardar a cura do material cerca de 30 minutos, 20 a 30 minutos, para a remoção dele. Agora a gente tem o laminado, ele já curou, já está com o laminado curado, e a gente vai proceder à remoção do peel-ply. Para remover o peel-ply, evite puxar perpendicular à superfície. Sempre puxe tangente para evitar de remover o laminado que a gente acabou de fazer. Bom, agora o reparo está pronto. Esse é o reparo do laminado que foi executado. Agora o próximo passo, seria a gente fazer a pintura e o acabamento com gel-coach. A gente não vai executar isso agora, mas a gente fez esse mesmo procedimento de reparo de gel-coach em um vídeo anterior. Aqui em algum lugar do vídeo você encontra o link. Um outro ponto importante que eu queria salientar sobre esse tipo de reparo de laminado, é que é indicado apenas para reparos até cerca de 10 centímetros de extensão. Para reparos maiores, por favor, procure a Pantierre. Então eu agradeço a todos, agradeço também ao Valdomiro, mais uma vez, e vejo vocês no próximo vídeo. Valdomiro, Valdomiro. Valdomiro, 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 Valdomiro. Valdomiro, 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 Valdomiro. A CIDADE NO BRASIL